O sonho sempre foi vir aqui para a Escola de Verão do Politiema. Eu sempre vi teatros do Filipe La Feria e sempre adorei. Estou a adorar a experiência, estou a aprender muito. Eu até agora estou a gostar bastante da escola. Está a ser bastante exigente, mas é um teatro do Politiema e do La Feria, obviamente, então vai ser um bocadinho mais inteligente. Estou a aprender imensas coisas todos os dias, tanto de coreografia como projeção de voz, de canto. Está a ser uma experiência inimaginável e estou a gostar muito. Tive uma experiência incrível, uma experiência única, pois estar com esta equipa brilhante e com estes profissionais todos ajuda-nos muito a aprimorarmos as nossas habilidades e está a ser muito difícil estar aqui. Filipe La Feria e oi do 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 oi do